2021 tá chegando e vai começar tudo de novo, né? Você vai colocar as suas metas, seus objetivos, seus desejos, sonhos. E vai chegar a dezembro de 2021, você não vai realizar nada, como sempre. Como assim, Rafael? Como é que você sabe que eu não vou realizar nada? Cara, você não nasceu agora, né? Alguém aqui tem um ano de idade que tá vendo esse vídeo? Não. Você deve ter uns 20, 25, 30. Em 2019 você fez a mesma coisa. Beleza, a gente chegou agora, final de 2020, e você não fez nada. É, por isso que eu sei. Cara, se eu disser pra vocês agora que eu tenho pra vocês a fórmula que todos os caras mais bem-sucedidos do mundo usaram pra atingir os objetivos dele, pra atingir os sonhos, as metas dele. Alguns deles são Ray Kroc, o cara do McDonald's, que vocês devem conhecer o filme, Walt Disney, Elon Musk, Rockefeller, e entre outros. Todos esses caras usavam essa fórmula pra poder atingir o sucesso deles. E eu uso essa fórmula há mais ou menos dois anos e meio. E tem dado muito certo pra mim. E hoje, pela primeira vez, eu vou passar ela pra vocês. Então, papel e caneta na mão. Vamos começar. Eu, durante muito tempo, estudei muitos atores, estudei muitas pessoas bilionárias durante toda a história da economia mundial. Rockefeller, Carnegie, o escritor Napoleon Hill, Robert Kiyosaki, Ike Batista, todo mundo que escreveu livro, cara, eu já li. De 2011 pra cá, eu devo ter lido mais ou menos uns 450 livros. Dentre esses livros, tá? Histórias sobre Rockefeller, Carnegie. E muitos desses livros tinham histórias, citações, etc., de todos esses caras. Caras que, putz, caras que, durante muito tempo, ficaram no top 3 aí do mundo, de pessoas mais ricas do mundo. Alguns até no top 1 durante muito, muito, muito tempo. O interessante é que, volta e meia, eles falam frases, falam, dão sacadas e dão dicas muito tops, tá? Você pode listar um aqui, outro ali, etc. Só que não era o suficiente. Chegou um momento que eu vi que não era o suficiente eu pegar uma dica aqui, outra ali. Eu queria mais, eu queria trazer, cara, uma fonte de conhecimento que fosse quase que infinita e que me trouxesse muito mais informações do que simplesmente uma sacada de empreendedorismo, de negócio. E aí, simplesmente, eu comecei a pesquisar, cara, quem foi a pessoa mais rica, mais próspera que já pisou nessa terra? E eu, primeiro momento, como eu tenho 29 anos de idade, a gente está bombardeado sobre tecnologia, sobre informação, Elon Musk, Steven Jobs, Mark Zuckerberg e tal. E eu fui pesquisando, cara, até imaginando que poderia ser não os caras desses, mas os caras que viram no século XVIII, XVII, etc. Só que não, eu estava enganado. O homem mais rico que já pisou nessa terra de meu Deus aqui se chamava Salomão. E ele escreveu alguns livros, dentre eles o livro de Provérbios. E nesse livro, cara, diferente dos caras mais ricos que já pisaram na terra, de segundo, terceiro colocado, que o primeiro é ele, disparadamente, não tem uma sacada ou outra. Cara, tem tudo, tem tudo, tudo, tudo. Não tem uma vírgula que o cara coloque, que seja fora de contexto, que não faça sentido, que seja bobagem, ou que ao menos seja questionável. Todas são sacadas excelentes. E eu comecei a estudar sobre isso. E tem uma parada que ele fala, que é a seguinte, tá? Para você conquistar todos os teus objetivos em 2021, o que você precisa saber e fazer é um mapeamento de visão. Hoje eu vou ensinar para vocês aqui como é que vocês vão fazer exatamente. Na verdade, eu vou até fazer de forma atualizada, tá? Porque nos livros, nos autores que foram ensinados isso até hoje foram feitos de forma de, pô, você pegar uma caneta e um papel e escrever. E hoje eu consegui achar uma forma atualizada para a gente fazer isso e que combine e que tenha a ver com o nosso dia a dia, com a nossa rotina que é totalmente ligada à tecnologia. Salomão comenta que uma das fontes de combustível que ele mais utiliza é, primeiro, visão, segundo, esperança. Só que pode parecer uma coisa muito simples. Ah, é só isso, Rafael? Tchau, vou sair do vídeo. Pode sair, tem problema não. Você vai perder o que eu vou falar daqui a pouco. Falta de visão, cara. É o principal problema hoje que todo mundo tem que não prospera. Você pega uma pessoa ali que está 30 anos, 20 anos, no meio de um trabalho, trabalhando num banco, em alguma repartição pública, e ela está com depressão, ela está infelizando o trabalho, você pergunta para ela, qual é a tua visão? Qual é a tua perspectiva? O cara não tem. Ou então ele simplesmente fala coisas vagas, como, ah, eu quero ser feliz, eu quero ser bem-sucedido, eu quero subir de carga. E não dá objetividade nenhuma ao que ele quer chegar, aonde ele quer chegar, no carro que ele quer chegar, no estado de espírito que ele quer chegar, e muito menos o prazo que ele quer atingir aquilo. Salomão fala que para você atingir essa visão, cara, esse estado de visão, você precisa ter basicamente um mapa até onde você quer chegar. E é um mapa mesmo, não é uma coisa na tua cabeça. Não, é um mapa, é um GPS, um Waze, onde você vai desenhar exatamente aonde você está, aonde você vai passar, e a tua reta final, com prazo, com prazo. Eu vou ensinar para vocês já já como vocês podem fazer isso. Antes de mais nada, cara, esse conteúdo aqui, eu acho que talvez seja o melhor vídeo que eu tenha feito nesse canal, porque é o vídeo que basicamente eu estou ensinando tudo o que eu já fiz para atingir o sucesso financeiro, para atingir a prosperidade. Então, deixa um like, comenta, comenta o quão esse vídeo pode te ajudar. Não adianta nada se você está assistindo o vídeo e não fazer nada, tá? Fazer nada você já faz na tua vida, né? Está aqui só assistindo os outros fazer as coisas e nunca faz nada. Começa de agora, cara. Não é começar lendo... Não, começa agora, agora. Aperta o botão no like aqui e comenta alguma coisa. Rafael, gostei, não gostei, acho isso, acho aquilo. O importante é você fazer alguma coisa. Deixa de ser uma pessoa que não faz nada, cara. Começa de ser uma pessoa que faz alguma coisa. Então, já começa aqui no vídeo agora, é comentando e mandando para os amigos, tá? Um dos princípios básicos da prosperidade, cara, é você ajudar o próximo. Então, manda para os amigos para que vocês cresçam junto, prosperem junto. Isso aí vai te ajudar muito também. Então, a partir de agora, papel e caneta na mão. Melhor, eu vou fazer uma coisa para vocês. Como eu falei no início, eu vou dar um mapeamento de visão atualizada para vocês. O que foi ensinado até hoje foi um mapeamento de visão escrito, caneta e papel, onde você, pô, coloca lá teus objetivos, as metas serem alcançadas, o que você precisa fazer para chegar até lá. Só que eu vou economizar o tempo de vocês. Vou mostrar para vocês aqui hoje, cara, um aplicativo que foi apresentado para mim recentemente, onde até então eu fazia meu mapeamento de visão no papel. Escrevia e tal, tenho até uma agenda falando sobre isso, tudo detalhadamente. Só que esse aplicativo aqui, cara, tipo assim, mano, 2021, tá ligado? 2030. É muito louco e eu comecei a usar ele recentemente e eu quero que vocês usem também. Antes de mais nada, eu vou deixar o link aqui para vocês baixarem ele ou então vocês pesquisam no Apple Store ou então na Play Store lá para quem tem Android. E vamos lá, eu vou abrir esse aplicativo aqui para mostrar para vocês. Então, vamos lá, o aplicativo é esse aqui, chama Sad Waves, tá? Eu já gostei do nome, tem um 7, para mim já casou perfeito, né? Eu até coloquei um objetivo aqui, comecei a cadastrar ele em inglês, tá? Eu vou colocar algum do zero aqui, tá? Eu comecei a testar esse aplicativo, fiz uma nova conta para começar o vídeo aqui. no começo tem um questionário onde basicamente ele vai medir a tua satisfação da tua vida, o que é que você está satisfeito e o que você não está satisfeito na tua vida atual, tá? E depois você pode traçar objetivos. Eu já comecei a testar um aqui antes de começar o vídeo, que ele fez um corte aqui, enfim, que é em inglês, mas eu vou começar um novo aqui, tá? Vou clicar aqui em novo objetivo, tá? Vamos lá, tem aqui, eu praticar atividade física, emagrecer, comprar uma casa, comprar um carro, sei que todo mundo aqui quer comprar um carro. Vamos lá, o meu objetivo é comprar um carro, a categoria bens e finanças. Ó, segue bem aí, o quanto esse objetivo é importante para mim? Cara, eu não quero andar de pé não, então é nove, tá? O quanto esse objetivo é difícil para mim? Vamos colocar oito, né? Porque eu acho que trabalhando aí todo mundo consegue. Mas eu estou dando um exemplo aqui como se fosse lá, uma pessoa normal comentando, estou bem de vida já, eu vou colocar dez em tudo, menos é difícil, né? Então, segue o pai. O quanto já caminha nesse objetivo? Vamos supor que você trabalha aí e tal e está seis, tá? O cara está na quebradeira ali, não consigo comprar o carro ainda. Vamos lá, continuar. Selecione uma data, cara, isso aqui, isso aqui, já te leva para uma outra, já, aqui não está para brincadeira, cara, tem que colocar uma data, tá? Quero concluir esse objetivo, hein? Vamos lá, vamos colocar uma data aqui. dezembro, janeiro, eu vou colocar aqui um ano, um ano está bom, né? Não, um ano não, cara, você vai ter que pegar a tua mãe e viajar com ela em dezembro. Então, vamos colocar aqui dia 24 de novembro, tá? 24 de novembro de 2021. Notificar a atividade desse objetivo. Vou notificar, sincronizar com a minha agenda. Vou sincronizar, salvar e continuar. Vamos lá. Isso aqui, galera, é um mapa, é, isso aqui, galera, é um verdadeiro mapeamento de visão e é muito melhor do que você anotar no teu papel. Você, cara, isso aqui vai ser uma mão na roda, isso aqui vai te ajudar muito a conquistar teu objetivo, tá? Ele não vai fazer por você, mas vai te auxiliar muito, certo? Então, usem, usem. Essa ferramenta aqui, tá mexendo ela, cara, uns dias atrás, eu fiquei louco, tá? Fiquei louco. Zerei inteiro aqui para poder começar ela basicamente junto com você, se não é uma conta nova. Vamos lá. Como vou atingir esse objetivo? Pesquisar modelos de veículos que atendem as minhas necessidades, aí você pode marcar ou não marcar se já tiver feito. Comparar preços de modelos novos e usados. Pesquisar, posicionar em minha região. Mano, realizar planejamento financeiro, definir forma de pagamento, providenciar a documentação necessária para a compra, pegar as chaves do carro. Chega a me arrepiar aqui, ó. Cara, se não tivesse isso aqui ou se você simplesmente fizesse no papel, a única coisa que você faria é, ó, eu ganho 2 mil, se eu financiar esse carro eu vou pagar mil reais de prestação, tá lindo, tá bonito e vai querer comprar um carro novo porque financiamento, vocês sabem que financiamento de carro novo é muito mais fácil de vocês atingir, né? De vocês conseguirem. Então, vocês com certeza vão ir atrás de carro novo que eu acho uma grande bobagem, mas tudo bem. Vamos lá, vou continuar. Quais recursos você precisa? Tempo ou dinheiro? Cara, eu quero os dois, tempo e dinheiro. Selecione a frequência, tempo. Cara, eu quero semanal. Semanal, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu quero, pô, final de semana, vou descansar final de semana, tá? Vamos imaginar que você ainda não tá no hype que a gente tá. Chegou aqui agora no canal e você ainda sábado e domingo você acha que é pra descanso. Mas vamos lá. Dinheiro, selecione a frequência. Cara, dinheiro tem que ser mensal. Vou colocar mensal porque aí você guarda o valor mensal de, sei lá, R$1.500. Será que dá pra comprar um carro? Eu acho que é pouco, hein? Vou botar R$1.800. Acho que é guardar aqui, né? Vamos ver. Salvar isso aí. Ó, já selecionou. Comprar um carro. Vou clicar aqui. Vamos lá. Olha que legal, cara. Você já clicou no objetivo aqui. Tem dicas, tá? 5 atitudes para poupar combustível que faz seu carro beber ainda mais. O que você deve saber antes de trocar seu carro? Aí você clica aqui e tem um artigo, ó. Ó, defina o tipo de carro, analisa o custo. Cara, esse aplicativo, meu Deus, galera, esse aplicativo vocês não podem deixar de usar não, cara. E olha que eu não tô ganhando nada pra falar dele, tá? Mas, nossa, velho. Ele é muito bom. Vamos lá, vamos voltar. SUVs, novos tracks, Dunsters, Piondeiro, Nexport. Cara, tem muito artigo aqui, muita coisa legal. Vamos lá. Atividades. Pesquisar modelos. Isso aqui você vai selecionar se você já fez ou não, tá? Só isso aqui, cara, pra mim já é um mão na roda, assim, quase 90% já, tá? Em geral, aqui é o que você colocou o teu prazo, tá? Quanto você precisa. E o que é que vai acontecer aqui ao longo do tempo? Ele vai te dizer, cara, se você tá cumprindo com teus objetivos ou não. E aí você pode vir aqui com um novo objetivo e colocar, cara. E tem muita coisa. Só que agora eu vou fazer uma coisa aqui que eu tô doido pra fazer já, que é isso aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó. Autoconhecimento. Separamos sete categorias que nossos usuários mais buscam aprimorar. Que tal avaliar como você está em cada uma delas? Cara, eu vou fazer uma aqui que é minha mesma, tá? Que é procrastinação. Todo mundo é procrastinador, não tem jeito. Ó, qual é o seu mostrinho da procrastinação? Embora muita gente pense o contrário, o comportamento de adiar tarefas não pode ser atribuído unicamente a falta de organização. Existem múltiplas variáveis que afetam a nossa decisão. Quando escolhemos deixar para resolver fazer amanhã? Algumas delas espaçadas de adjetivos que não nos ajudam em nada a compreender a causa do problema, tais como preguiçoso ou desatento. Preguiça, quem não sabe, é um pecado que vocês nem imaginam o tamanho que é, tá? Tanto que leva à desgraça. A própria Bíblia fala. Muitas vezes evitamos iniciar uma atividade simplesmente porque não sabemos o que fazer. Potencialmente, nos fazemos sentir frustração e até mesmo tristeza. Elaboramos esse quiz para te ajudar a identificar os elementos envolvidos na sua procrastinação e encontrar maneiras de enfrentar essas dificuldades com eficácia. Vamos lá. Isso aqui, meu amigo. Aqui eu vou falar de... Não vou nem fingir. Aqui é eu mesmo. Eu, Rafael, tá? Minha postura diante de compromissos comprados geralmente é Fico muito tenso e mal durmo à noite, mas também não consigo dar iniciatividade. Não. Já me importo tanto com prazos, pois sei que dificilmente vou cumprir. Já não me importo. Esse aqui, meu amigo, o cara é tipo assim, o cara tá nem pra nada, mas o cara já zerou a vida. Tenho facilidade para começar minhas tarefas, mas me distraio facilmente com outras coisas no percurso. Esse aqui sou eu, mas vou ler o resto. Me planejo muito e com bastante antecedência, mas tenho dificuldade de começar. Não. Deixo pra fazer tudo do último possível, mas sempre termina a tempo. Cara, eu acho que eu sou mais esse aqui. e eu acho que eu sou mais esse cara aqui. Tô com certeza, sou mais o último. Quando eu tenho que lidar com uma tarefa que eu considero muito chata, eu digo a mim mesmo que não é grande coisa e evito a situação e quando puder, a quanto puder, coloco a tarefa no final da lista e vou me ocupando em outras coisas? Não. Começo a fazer em tempo, mas não priorizo a conclusão da tarefa? Não. Vou limpar a casa? Nem limpar a casa eu limpo. Tenho certeza de que consigo fazer e entregar tudo no limite do prazo. Então, pra que desperdiçar meu tempo com isso agora? É tipo isso aqui. Eu, cara. Eu, eu. Certeza. Se meu gerente professor me cobra a entrega de um trabalho atrasado na frente dos meus colegas, eu fico desesperado e passo o resto do dia. Cara, essas primeiras opções já vi que não fazem meu perfil. Porque eu meio que sou nem pra nada com entrega de resultado. Esse é meu perfil hoje. Se fosse antigamente, poderia ser um dessas três aqui. Tento justificar que eu tinha uma dezena de outras tarefas mais urgentes? Não. Que trabalho? Que trabalho? Eu realmente lembrava que ele tinha me pedido qualquer coisa. Eu vou deixar isso aqui pré-marcado. Porque na faculdade era assim. Me sinto muito constrangido e vou imediatamente terminar o trabalho para entregar de uma vez e tentar diminuir o dano na minha imagem. Não, isso aqui eu não tô nem aí. Explico o porquê da demora da entrega e garanto que vai estar tudo pronto e muito bem feito até o final do dia, mesmo que seja pouco possível. Cara, eu vou deixar isso marcado aqui. Sabe por quê? Porque uma coisa que eu odeio é desculpas, tá? Então se eu deixei de fazer um trabalho na faculdade na época lá que eu fazia e não entregar o prazo a tempo, eu prefiro falar cara, não fiz e acabou me dá uma nota ruim aí ou então me dá um prazo do que ficar inventando desculpa, entendeu? Ah, eu não fiz porque não sei o que e tal. Odeio isso, cara, odeio. A alternativa que melhor descreve minha relação com a organização da minha casa é sei que preciso arrumar minhas coisas e me sinto mal vendo a bagunça acumulando. Não. Vou arrumando no dia a dia? Também não. Só faço faxina caso não tenho nada melhor para fazer? Não. Limpo intensivamente quando vou receber alguma visita? Também não. prefiro deixar a bagunça acumular para depois fazer uma super faxina durante a semana. Cara, não é eu que arrumo a casa, tá ligado? Mas... É... Puts, eu prefiro isso aqui. Então, galera, eu pulei algumas aqui para não ficar muito estendido, mas vamos lá. João Sortudo, você até planejou um coronavírus para cumprir o prazo de entrega daquele trabalho, mas sente que se torna muito mais produtivo quando está no seu limite do seu calendário. Isso aí, o cara respondendo, agindo sobre pressão. Afinal, estando... Ó, o cara já adiantou. Afinal, estando sobre pressão as coisas ficam muito mais interessantes, não é mesmo? Ainda que você tenha a ilusão de que o tempo apertado para realizar a sua tarefa te torna mais eficiente. Realmente é uma ilusão. A verdade é que deixando para a última hora só te deixa sem tempo para revisar o trabalho e corrigir possíveis falhas antes de entregá-lo. Experimente usar a técnica Pomodoro, que é um blog aqui, para gerenciar melhor o seu tempo fracionando em períodos mais curtos de trabalho. E o que acontece? Ele já preenche aqui, tá? Numa roda da vida aqui para você fazer um resto, minha personalidade, coro do tipo, para você, cara, basicamente medir até onde está a tua espiritualidade, estudo, lazer, carreira, bens, saúde e relacionamento. Então, pessoal, como eu falei para vocês, cara, isso aqui é uma arma, tá? Cara, há muito tempo atrás, livros, anotações, cadernos e tal, era a nossa principal ferramenta de trabalho, a principal ferramenta para que você conseguisse organizar a tua vida, os teus objetivos. Hoje é o celular. Para você entender, cara, nem com carteira eu ando mais, tá? Eu ando só com isso aqui, eu consigo pagar minhas contas, consigo fazer o que eu quiser apenas com o celular. Então, utilizem essa ferramenta. Parem de achar que, ah, eu passo muito tempo no celular, então eu tenho que diminuir. Não, cara, isso aqui é uma ferramenta, isso aqui você não tem que diminuir, você tem que saber usar. É igual a arma. Se você pegar a arma para fazer o mal, você vai ser um bandido. Se você pegar a arma para se proteger, você vai ser um cidadão comum, um cidadão de bem, tá? Isso aqui é uma arma. Se você passa a vida inteira, o dia inteiro, olhando a vida dos outros, isso aqui vai te fazer, vir para baixo. Se você pegar isso aqui e fazer com que você organize a tua vida, te potencialize, seja um verdadeiro potencializador de tempo e começando pela ação. Porque a ação gera resultado. Resultado gera prosperidade. E é isso que eu quero que você tenha no ano de 2021. Cara, coloca uma meta, mano. Eu quero que você escreve, cara, aquilo. Usa esse aplicativo. Usa, cara. Para de ser uma pessoa que nunca faz nada e usa. Coloca um objetivo. Comprar um carro, comprar uma casa, atingir um milhão de reais, cem mil reais, dez mil. Não importa. Para de ser uma pessoa apática. Para de ser uma pessoa que simplesmente vive, que deixa a vida empurrar você para onde ela quer que você vá. Coloca a visão, cara. Coloca a visão. Faz o teu mapeamento de visão. Coloca até onde você quer chegar. E no prazo. O mais importante é isso. Prazo. Comenta aqui embaixo o que você vai fazer para 2021. Tamo junto. Até o próximo vídeo.